Olha só, gostavam tanto de festa e foi justamente a festa que derrubou aí esse pessoal, viu? A equipe da Romu, né, da Guarda Civil Metropolitana, foi até a Vila Rosa, numa casa onde estava acontecendo uma festa, né? Várias pessoas já haviam ligado reclamando e chegando lá pra atender essa denúncia, encontraram aí jovens de 29 a 17 anos, né, formando aí uma organização especialista em golpes, né? Reclonagem de cartão de crédito, falsificação de cheques, bem todos muito bem organizados. Eu vou conversar agora com o Wagner Rodrigues, que é o comandante da Romu, pra explicar detalhes pra gente. Muito boa noite pro senhor. Queria que o senhor me explicasse principalmente a atuação desse menor de 17 anos, né? Ele era um hacker muito bem organizado, especialista e vendia programas até de 30 mil reais. Tem uma quadrilha jovem, inteligente, bem estruturada. Boa noite a todos que nos assistam. Esses indivíduos aí realmente caíram porque foram comemorar o dinheiro dos clientes que eles roubam. E festejar ali mais uma situação que eles tinham feito um acordo, né, aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, com pessoas daqui pra estar aumentando essa organização criminosa deles. Muita estranheza e surpresa nossa, um menor de 17 anos, com cara de 14, mas um menino extremamente inteligente, um hacker, programador, vendendo os programas aí até 30 mil reais, segundo ele mesmo informou pra equipe, e com esses programas as pessoas conseguem falsificar, duplicar cheques, né, falsificar cheques, invadir contas bancárias, clonar em cartões de crédito e de débito, o que era feito naturalmente. Mais de 400 chips de celulares apreendidos, uma quadrilha muito bem organizada, máquinas de cartões de crédito também, um maquinário que eles estavam aí de notebooks, computadores, avaliado em mais de 40 mil reais, então investiram pesado no crime. O erro deles foi ter vindo pra Goiânia, esse menor do Rio de Janeiro, tinha um pessoal aí de São Paulo, outro de Minas Gerais, juntaram aqui com o pessoal de Goiânia e escolheram a cidade errada. Foram fazer festa ali pela Vila Rosa, recebemos uma denúncia, que desde que assumi a Romulo em março, ativei logicamente o nosso WhatsApp denúncia, que é o 995749570, através dele foi feita a denúncia, as equipes verificaram, a princípio se tratava só de uma aglomeração de pessoas e festas clandestinas, mas ao final aí, com a perpiscasse dos agentes, conseguimos aí desbaratar essa quadrilha que é interestadual, agir em vários estados. Isso é interessante o que o senhor disse, porque eles cometiam os crimes aqui em Goiás, em Goiânia, mas sempre usando contas de outros estados? Sim, porque a pessoa que toma um golpe desses indivíduos aí criminosos, quando ela vê que a ligação que ela recebeu é de outro estado, outro DDD, e a conta que recebeu o dinheiro do crime, a situação assim é de outro estado, geralmente ela acha que vai ser mais difícil a investigação, que não vai reaver o dinheiro, então é a estratégia que eles usam. Mas os clientes, igual eles estavam dando golpe de clientes em Goiânia, eles estavam aqui em Goiânia, usando as contas aí do pessoal de São Paulo, que é a ramificação deles. Quando eles foram para São Paulo, usam a conta do pessoal aqui de Goiânia, que é da ramificação, para confundir o trabalho da polícia, né, e também deixar as vítimas mais desanimadas de procurar ajuda, achando que não vai reaver seus bens. Já tinha um tempo que esse pessoal estava agindo aqui em Goiânia, a expectativa era de mais golpes, claro, se eles não tivessem ali tido isso impedido, né? E segundo o menor, que veio do Rio de Janeiro, ele disse que estava aqui há mais de um mês e meio. No Jardim Europa, nós encontramos o QG deles, um apartamento de luxo, com aluguel aí de R$ 2.500,00. Esse apartamento foi locado com documentação falsa, antes de ressaltar que foram encontradas lá quase 30 cedas de identidade, todas falsificadas, com a foto deles. Falsificação bem de qualidade. Falsificação fidedigna, dificilmente seria descoberto se a gente não tivesse encontrado em situação de crime, porque eles usam dados de pessoas da idade deles, então, se ficar um moleque lá tinha 17 anos, a identidade de pessoas de 17 anos, outros de 29, de pessoas de 29 anos, e de pessoas que existem, de dados que eles roubaram, então, muito bem organizado, muito planejado, mas, dessa vez, eles tiveram esse problema de encontrar aqui o batalhão especializado da Guadalha Metropolitana Romul. Estão à disposição da Justiça, enquadrados aí por formação de quadrilhas, associação criminosa, corrupção de menores, tráfico de drogas, além da questão aí do descumprimento da norma sanitária, por conta ali da pandemia. Há de se ressaltar que o pessoal tem comentado muito a questão das festas que a gente tem combatido, como se a gente estivesse aí destratando o pessoal que trabalha certinho, os músicos, os DJs, nada disso, pessoal. Isso vai passar e vocês vão voltar a trabalhar. Agora, essas questões que têm acontecido de menores, drogas, essas coisas todas, independente de pandemia ou não, a gente vai estar combatendo e isso não vai mudar nada. Deixa só o telefone, mais uma vez, para quem está aí em casa e quiser denunciar, por favor. É o 995749570, é o WhatsApp, denúncia da Romul. Tá certo. Muito obrigada, comandante, a equipe pela participação, Silvier. Tchau, tchau.